Aí é a diária. Napa. Lolo. Jacaré. E gato. Uh, que beleza! Agora vaza, desinfeta a cambada. Se é por falta de adeus, tchau pra todo mundo. Não quero mais ver essas caras na minha frente. Aí, é... Posso também? Não, tu não. Ué, tu acabou de falar que podia ir embora. Falei o quê, meu irmão? Falei o quê? Quem é tu pra me dizer o que eu falei? Eu deixei de falar, gato. Se tu quer ir embora pra casa da mamãezinha, vai. Vai correndo. Mas aqui tu não volta. E se quiser voltar, então fecha esse bico e faz o que eu mando. Vai ficar de motorista. Vai dirigir pra mim e pra Minazinha. É isso mesmo, gato. Lady Daiane tá vindo pra cá. Ela vai vir aqui. Ela vai vir aqui. Vai vir aqui. Irrita. Uma pessoa ainda não pode olhar pra mim. Eu já tinha esquecido de você, né? Vamos embora. Daiane? Ô, Dayane! Dayane! Menina, vem aqui, minha filha, volta aqui! Tá falando com você! Dayane, volta aqui! Dayane, volta aqui! Dayane, volta aqui! Dayane, eu não vou parar de pontir o menino! Dayane, volta aqui menina! Dayane, menina, volta aqui! Daiane! 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 Ih, mãe, por que que tá pegando? Por que que tá pegando, menino? A tua irmã, ela tá saindo com um sujeito aí! E daí? E daí? E daí? Ela saiu de fininho e tu tá me dizendo, e daí? Ela tá saindo agora pra fazer safadeza com vagabundo que eu nem sei o nome dele! Mas tu, mãe, tá Jackson? Tu deve saber quem é esse cara e tu vai me dizer quem é! Mas olha só quem tá aí! E... Será que é a Lady Daiane? Isso mesmo! Sou eu! É a minazinha do Shaolin, é? É! É a minha teteia? É sim! Quer beijinho do Shaolin, quer? Diz onde você quer beijinho? No pescocinho? No cangotinho? É onde? Ai, não fala assim que eu fico doida! Fica doida o porquinho, hein? Por você! E de quem é a Lady Daiane? De você! Minha? E de quem mais? Só a de você! Só a minha! É assim que eu gosto! Beleza! E aí, tá pronta pra ir pro crime com o Shaolin? Eu tô, né? Mas... Pra onde é que a gente vai essa noite? Nós vamos pra um hip hop! Vamos chacoalhar a noite toda! No final eu vou te deixar roxa! De tanto te agarrar! Hip hop? É que eu ainda tô marcando bobeira quando eu danço, sabe? Pô! Se tu não sabe dançar hip hop, então... É pra me ensaiar, né, pô? Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá, se você se importa como um homem ou bem Será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar, se você aguentou não, o que será, será? Vai ser esse caote que tá ruim, não traz, eu já vi, vi, venci, deixa pra lá Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim, tá ruim pra mim... Tu sabe muito bem com quem a tua irmã tá saindo! Tira dessa, mãe, eu tô fora, tá? Michael Jackson das neves! É a tua mãe que tá mandando tu falar a verdade! Eu não tô medindo, não! Quer dizer então que tu vai ficar escondendo o jogo pra mim? Seu desnaturado! Mãe, eu juro de pé junto, tá? Eu não sei de nada! Mas devia saber, devia saber! Tu e tua irmã são assim, unha e carne! Ela se abre muito mais contigo do que comigo! Ai meu Deus do céu! O que foi que eu fiz pra tá pagando os meus pecados, meu Deus do céu! Uma filha que não considera não se abre com a própria mãe! Vem pra casa comigo e vem! Eu não vou! Tu também não vai! Tu vai atrás da tua irmã e saber com quem é o vagabundo e com quem ela tá saindo! E vai ser agora! Mãe, eu não tô aqui pra ficar vigiando Lady Diana não, tá? Tem mais, eu não sou traíra e nem vou entrar nessa, tá ligado? O melhor que a gente faz é cada um ficar na sua, sacou? Mãe, mãe! Se eu fosse você, eu deixava a garota se divertir, mãe! Não, Mãe! Deixa a menina sair! Michael! Michael! Rita, espera um pouquinho! Você não ia pro velório da mulher do Naldo? Porque vai todo mundo da comunidade! Ai, Jandira! Eu vou sim, Jandira, eu vou sim! Eu devo muitos favores pra dona do Carmo! E numa hora dessa a gente não pode faltar!